A gente que faz o sol Goiás que tem, você também teve essa experiência recentemente, a gente vai nesses lugares e se apega, né? Esse parque aquático foi um que a gente teve lá pra mostrar no sol Goiás que tem. E ontem, quando a gente viu a notícia, deixa todo mundo triste, né? Ainda mais numa época como essa, mês de julho, que tem muitos turistas também. Mas graças a Deus, a boa notícia é que não houve feridos ali. O que é que aconteceu? O incêndio começou por volta da uma hora da tarde. E o que se sabe é que um incêndio numa área de vegetação ali próximo acabou com o vento levando ali uma fagulha pra perto do restaurante. Esse restaurante, o teto dele é de palha, então rapidamente é consumido pelo fogo. Foi o que aconteceu. Mas o parque, assim que viu, que tomou conhecimento da situação, eles têm uma brigada de incêndio dentro do parque, que funciona internamente. E já correu, os bombeiros lá já correram pra poder conter esse incêndio. Junto com o corpo de bombeiros da cidade, que também foi, foram usados caminhões-pipa, 78 mil litros de água foram usados aí. E eles conseguiram controlar esse incêndio por volta das 3 horas da tarde. Só ficaram ali fazendo aquele trabalho de rescaldo. Mas assustou muita gente, né? Inclusive os turistas foram pedidos pra saírem de lá, evacuarem o parque, eles saíram. A gente tem aí a fala de uma turista que estava lá no local, olha só o que ela disse. Eles informaram que a piscina e o parque deveriam ser evacuados em virtude de um incêndio que teve nas proximidades da Praia do Cerrado, em um dos restaurantes lá. Todos os funcionários foram muito educados com a gente. Os pedidos que haviam sido feitos pra cozinha, de drink, de refeição, eles informaram que haveria o cancelamento e que a gente seria reembolsado integralmente no valor daquilo que não fosse consumido. Eles informaram que o pessoal que tivesse material guardado no guarda-volumes próximo da Praia do Cerrado seria acompanhado pra fazer a retirada de todos os seus pertences. E na saída também eles informaram que na impossibilidade de ir no parque em uma outra data, né? Quem fosse de fora ou quem não pudesse por menos dias aqui em Caldas Novas, eles reembolsariam integralmente pelo site. Pois é, o parque agiu rapidamente, né? Eles saíram os turistas e agora essa área tá toda isolada, mas o parque já volta a funcionar hoje com essa parte isolada aí. A partir das nove e meia da manhã já está aberto ao público novamente. A partir das nove e meia da manhã já está aberto ao público novamente. Obrigado.